Salve, salve, galera! Xandona é trazendo mais um vídeo para o canal. E se liga, galera, no vídeo de hoje, depois de um tempinho aí, né? Vamos montar um PC Gamer com peças da feira e do ferro velho, galera. Olha só, ano passado a gente conseguiu montar bastante máquina e essa é a primeira do ano aí, né? A gente vai montar. Cara, a única coisa que faltava era fonte, eu consegui a fonte. Então, vou mostrar para vocês cada item aqui, beleza? Eu não lembro os preços que eu paguei, tá nos vídeos lá. Eu não vou ficar revirando o vídeo para procurar preço, beleza? Eu sei que é menos de... Cara, acho que é menos de 500 reais isso aí, cara. Menos de 500 reais eu consegui montar, beleza? Então, bora para o vídeo. Então, tá aqui. O que a gente vai usar? Essa SSD, né? Da gigabyte aqui de 240 gigas. A gente vai usar. Aquela GTX 760, né? Lembra que eu peguei ela? Eu lembro que foi 100 ou foi 120 reais que eu paguei nela. Tem vídeo dela também. A nossa fonte de 600 watts aí, né? Que a gente pegou nesse domingo agora, né? Que passou. Fontezinha boa. HD de 1TB. Aqui tem um kit, placa-mãe, acho que é H61. Um Core i5-3470 e dois plentes de 4 gigas, né? Totalizando aí 8 gigas. E o nosso gabinete, né? Um gabinetezinho gamer da Rion. Como vocês podem ver aí, ó. Esse gabinete já vem com 4 fãs RGB, né? A gente vai montar a maquinazinha aí, galera. O que vocês acham aí? Será que essa configuração roda alguma coisa? Eu acho que roda sim, cara. Roda um Valorant, um GTA V. Alguns outros jogos aí, né? Da atualidade. Beleza? Então, bora pra montagem. Olha aí, galera. Como é que tá ficando nossa montagem. Montezinha aqui embaixo já. Já botei até o SSD também. Falta botar o HD, né? O HD eu vou tentar botar ele aqui. Aqui em cima, aqui. Olha aí. Tá ficando maneirinho. Acho que eu vou trocar esses cabos SATA aqui. E eu vou ver se eu arranjo um cabo preto. Né? Que esse azul aí tá meio esquisito. Galera. Hora da nossa placa de vídeo GTX 760. Olha só. Tá tendo plástico, galera. Ó. Olha só. Tá tendo plástico, galera. Chega, brilha. Aí, ó. Nossa. Das Otaque. Modelinho Blower, né? De 2 GB. Vamos colocar ela aí, ó. Como é que tá a enrolação dos cabos aqui, galera. Infelizmente, ó. O gabinete em cima, ó. Ele não tem aquele espaço. Pra você botar o cabo de 12 volts, que alimenta o processador, né? Na parte de cima ali. Fica até mais fácil, né? Mas consegui colocar aqui por baixo. Aqui não vai atrapalhar em nada aqui, né? Que tem esse vãozinho aqui da placa de vídeo. Então vai passar certinho aqui. Vem, galera. Já montei a máquina aí. Vamos ver como é que ficou. Infelizmente, ficou desse jeito aí. Agora só resta a gente testar, mano. Infelizmente. Vamos testar. Tem ótimas peças aqui, né? Como placa de vídeo, a fonte, o processador. Dá pra fazer o upgrade de memória, né? 4 fãs RGB, né? No gabinete. E agora vamos testar. Vamos ligar aí. Vamos ver se vai dar vídeo. Ih, pessoal. Tá na hora, hein? Vamos lá. Vamos tirar esse barcozinho aqui, ó. Tirando, tirando, tirando e... Foi. Papelzinho de vidro, né? E agora, hora de ligar. 1, 2, 3 e... Apertei o botão, ligou, desligou. Ligou, desligou de novo. Vamos lá. Terceira vez. E foi, galera. Já me pô. É o nosso... Dando vídeo aqui no monitor. Tá com a mãozinha. E sync. Ó, até que iniciou rápido, hein? Iniciou rápido pra caraca, né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu abrir aqui o... CPU-Z. O MW também. Né? Abre o GPU-Z também. A temperatura que tá batendo aqui. Ó, 50 graus, cara. Aqui também tá abafado pra caraca. Galera, 40 graus. Né? 42. Isso que eu botei pasta térmica nova. Esse... É... O cooler aqui da Intel. É novo. Novinho mesmo. Eu coloquei. Basezinha de cobre. Botei uma pasta térmica nova também. Da Snow Dog. Tá uma temperatura boa, né? Pra 1,5. Aqui as configurações do 1,5. 34,70. 6,7. CDP. Tá aí, ó. 4 nuvens. Deixa eu ver aqui o que tá abrindo aqui. Ah, tá o GPU-Z, né? Pra gente ver a placa de vídeo. Vamos lá. Deixa eu ver a temperatura da placa de vídeo. 48 graus. Né? Tá aí a nossa placa de vídeo. Como vocês podem ver, ó. A gente pode até dar uma estressada. Não sei se precisa. Né? Mas tá aí. Placa de vídeo de 2GB. GDDR 5. 256 bits. Tá muito legal, galera. Tá legalzinho. Nossa, estressada aqui, ó. Tá no X8, 3.0. E tá aí. Estresse aí a placa de vídeo. A gente pode fazer um estresse aqui. Assim, se eu não a placa de vídeo. Um bench aqui. Pra ver quanto que 1,5 tira. 1,5. 2,5 pontos. Não é você tirar mais, né? 1,5 tira mais. 2,5. 3,4. Travou aí. Travou aí, 1,5. A gente pode pegar um FX, vamos pegar os FX, o A10, nosso A10 é muito ruim, galera. Deixa eu ver se eu acho um FX aqui, 8350. A diferença aí, claro que no Ultra ele vai tirar mais, né? Que tem quatro outros a mais, o FX, mas no Single lá, o Intel ainda tira um. Bom, mas é isso aí, galera. Olha só a nossa maquinazinha aí, funcionando. De repente eu trago alguns testes nela em alguns jogos aí. Põe aqui nos comentários qual jogo você quer que eu teste, né? Cara, ele ficou maneirinho, galera. Maneirinho, gabinete da Rayo aí, ó. Quatro fãs RGB. Se não me engano, não dá quanto eu apertou o reset aqui que eu botei? É, tu vai mudando as cores. O branco ficou maneiro, ó. Caraca, show de bola, galera. Mas é isso aí, tá aí, a maquinazinha. Primeira máquina de 2023 aí, com peças do Ferro Velho e da Feira do Rolo. Galera, gostou desse vídeo? Quer ver eu montando mais máquinas? Comenta aqui embaixo. Deixa bastante like. Quem falou, se inscreva. Ative o sininho pra receber notificações. E vambora, galera. Maquinazinha tá aí, filho. Essa aqui eu vou vender, né? Claro, eu tô precisando de grana, né? Não é à toa que eu gastei com as peças. Então essa máquina vai estar à venda aí. Nada é isso. Gostei pra caraca. Tirando onda aí, galera. Vambora, galera. Fui de beise. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri